O assalto aconteceu no condomínio popular Cristal da Calama, a zona leste de Porto Velho. A arma usada no crime foi apreendida, sendo este revólver calibre .38. O trio identificado como Tonis Gomes da Silva, 31 anos, Anderson Oliveira de Araújo, 24 anos, e eu de parente, 19 anos, acabaram presos. Eles estavam neste automóvel. As vítimas estavam saindo de casa, quando os suspeitos se aproximaram. Eles estavam neste veículo. Um deles desceu do carro e, de arma em punho, anunciou o assalto, exigindo o smartphone e o dinheiro de uma das vítimas. Após a vítima entregar o dinheiro e também o celular, os três, o trio, fugiu no veículo. A polícia militar foi acionada, recebeu as informações do caso e, em patrulhamento, conseguiu abordar os três suspeitos na rua Humaitá, com Amazonas, no bairro Jardim Santana. No interior do carro, estava a arma, a mesma, usada no crime. Os suspeitos, após ter tido, foram levados para a central de flagrantes. Na delegacia, as vítimas reconheceram os suspeitos como autores do crime. As imagens são de Osinaldo Alencar, João Silva, para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retox.